Você sabe qual a diferença entre legalizar, descriminalizar e despenalizar as drogas? Ah, como assim, professor? Eu nem sabia que tinha diferença entre elas. Pois é, minhas super alunas, meus super alunos, e também você que está sempre por aqui prestigiando as publicações. Ei, e nem fiquem sem graça por vocês não saberem que existe diferença entre cada uma dessas expressões. Até porque, só que entre nós, tem muita gente da área jurídica, inclusive da área penal, que usa esses termos indistintamente como se eles fossem sinônimos. Ou seja, meus alunos, já deu pra notar que a aula de hoje está imperdível. Então, fiquem comigo até o final, porque eu vou explicar todos esses detalhes direitinho pra vocês. Indo diretamente ao assunto, vamos tentar entender qual seria a diferença entre legalizar, descriminalizar ou despenalizar o porte de drogas. E começando com a legalização, ao se falar que as drogas serão legalizadas no Brasil, o que se quer dizer é que a produção, comercialização, o porte e até o consumo, por exemplo, deixariam de ser crime e passariam a ser regulamentados por lei. Com isso, a legalização levaria diretamente à permissividade do ato ou da conduta, porém, sobre o crivo da lei, que poderá regulamentar todo o seu modo desoperante, indicando restrições e condições, e como via de consequência, também poderá prever punições para quem descumprir as regras estabelecidas pela legislação, tipo não permitir a venda para menores de 18 anos, a comercialização nas proximidades de escolas, o uso em locais públicos de diversão. Por outro lado, descriminalizar não significa, como muitos têm equivocadamente comentado por aí, que a conduta se torna ilegal. Negativo. Esquece! A grande questão é que, mesmo não se tornando legal, ela deixa de ser classificada como infração penal, podendo ser objeto ou não de sanção administrativa. Ou seja, pode-se dizer que descriminalizar significa, de fato, que a conduta, embora ilícita, deixa de ser tipificada como crime ou mesmo como contraversão. Nesse sentido, descriminalizar seria o mesmo que acabar com a tipificação, com a previsão legal da conduta como infração penal. Por fim, com a despenalização, ocorre a retirada da possibilidade de imposição de pena de prisão, reclusão ou detenção, como consequência pela prática da conduta, que permanece sendo ilícita, porém que receberá sanções de outra natureza, mas ainda na esfera do direito penal, tipo penas restritivas de direito, multa, frequência em cursos de reeducação. Portanto, conclusivamente, enquanto na descriminalização o fato deixa de ser infração penal, escapando do alcance do direito penal, ainda que permita sua manutenção como ilícito civil ou administrativo, a despenalização mantém a conduta como um ato criminoso. Contudo, meus super alunos, sem a imposição de pena de prisão. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre-se, se vocês ainda não conhecem os cursos de direito penal aqui do canal Professor Santiago Oficial, cliquem no link aqui abaixo nas descrições. Nos dê essa força, passem a fazer parte dos nossos grupos de estudo. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho